Olá pessoas, tudo bem meus amores? A coleção outono-inverno 2018 já chegou com tudo nas lojas. As lojas mais antenadas estão cheias de peças bordadas, principalmente jeans. E você tá pensando que eu ia te deixar fora dessa? De jeito nenhum, amiga que amiga, compartilha as tendências pra gente sair por aí tombando com as inimigas. E se você quer ficar por dentro de todas essas tendências, cola em mim, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Aí logo depois vai aparecer um sininho, você clica nele também. Assim, quando eu postar um vídeo aqui, você vai ser a primeira a receber. E se você tiver uma amiga que vai gostar muito dessas dicas, compartilha com ela também. Ela vai ser muito bem-vinda aqui no canal. Agora, se você gostar, dá uma focinha pra amiga aqui, deixa seu like. Se tem algo que você quer muito aprender, comenta aqui embaixo. Eu vou amar ensinar você. Se você fizer algo que eu ensinei por aqui e postar, me marca e usa a hashtag. Madá, aprendi com você. Eu vou amar ver o trabalho de vocês. Agora chega de conversa e bora lá comigo que eu vou te ensinar. Recortei toda a renda, coloquei no lugar que desejo e prendi com alfinetes. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu explico bem direitinho como eu corto a renda e eu vou deixar o card aqui pra vocês assistirem também. Passei a linha na agulha, passei as duas pernas juntas e no final se formou essa argolinha. Escolhi onde quero começar o bordado, levanto a renda, vou dar um pequeno ponto, vou passar com a agulha por dentro dessa argolinha que se formou. Vou dar mais um pequeno ponto e vou girar com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Volto com a renda por cima do nó que dei, dou um pequeno ponto no jeans subindo para a renda. Pego o jeans e subo na renda. Vou fazendo esse ponto contornando toda a renda até fixá-la no local. Vou sempre formando argolinhas, pego o jeans e subo na renda. Repita esse processo até contornar todo o desenho. Posicionei a renda de forma que se formasse um triângulo na lateral da calça. Para fazer o xadrez vou utilizar uma régua. Vou marcar 18 centímetros de um lado a contar da barra da calça até o zero. Vou marcar 18 centímetros e aqui do outro lado vou marcar 9 centímetros. Vou colocar a régua na diagonal e vou ligar um ponto a outro seguindo a reta da régua. Vou passar um traço no outro lado da régua, pois vou usar o seu tamanho como medida. Já temos a primeira linha, vou colocar a régua rente a linha que já fiz, medir o tamanho dela e passar uma reta rente a régua. Vou repetir todo esse processo até completar o desenho. Para fazer a próxima linha, já que eu fiz 18 desse lado e 9 desse, vou fazer o contrário. Agora vou marcar 18 centímetros desse lado e marcar 9 desse. Vou colocar a régua na diagonal ligando um ponto a outro e vou traçar. Fazer o mesmo processo usando o tamanho da régua, traço do outro lado. Coloco a régua rente ao traço que fiz e vou repetindo o processo. Vou riscando um quadriculado. Vou repetir esse processo até completar todo o desenho. Acabei de fazer o quadriculado e ficou assim. Vou preencher todo esse quadriculado com a corrente de extrase. Vou começar dando o arremate inicial. Vou dar um pequeno ponto. E passar com a agulha por dentro dessa argolinha que se formou. Dar mais um pequeno ponto. E vou girar com a linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes. E vou puxar. Vou dar um pequeno ponto à frente. Vou colocar a corrente no lugar e segurar com o dedo. E dar um pequeno ponto na outra lateral. Saindo em direção à linha inicial. E puxo. Vai se formar essa argolinha. É o que vai prender a corrente no lugar. Vou dar um pequeno ponto e jogar a agulha para o meio da primeira pedrinha da corrente. Para que essa ponta do extrase não fique solta. Eu gosto de pegar a agulha. Fazer uma pequena abertura em um dos lados do grampo. Passo a linha prendendo por dentro do grampo. Com a ponta da tesoura, eu dou uma apertadinha e prendo novamente a pontinha da corrente de extrase. Vou dar um pequeno ponto na lateral. E jogar a agulha novamente para a corrente. Puxo. A ponta da corrente agora ficou fixa e não vai ficar levantando. Para continuar costurando essa corrente, eu vou entrar com a agulha de um lado e vou sair do outro mais à frente. Puxo. Vai se formar essa argolinha que é o que vai prender a corrente no lugar. Entro na lateral da corrente, ao lado da linha inicial e jogo a agulha para frente, no espaço à frente da corrente. Puxo. E ela já prende no lugar. Vou alinhando a corrente de acordo com a linha e continuo dando um ponto de um lado e saindo à frente. Vou repetir esse processo até completar todo o traçado. Cheguei ao final da linha, vou cortar o tamanho da corrente. Para finalizar, vou dar dois pontos para ficar bem firme. Vou jogar a agulha ao meio da última pedraria. Vou colocar a agulha por dentro da ferragem da pedraria e passar a linha por esse espaço. Com a ponta da tesoura, eu volto a ferragem para o lugar. Vou dar um pequeno ponto na lateral e jogar a agulha para baixo da renda para dar o arremate final. Por baixo da renda, vou dar um pequeno ponto, girar com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes e vou puxar. Vou dar um pequeno ponto, jogar a agulha para cima e cortar o excesso. Preenchi todas as listras no mesmo sentido, agora vou preencher as linhas contrárias. Vou dar um arremate inicial, começo dando um pequeno ponto e passando a agulha por dentro da argolinha que se forma. Vou dar mais um pequeno ponto e vou girar com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo, posiciono a corrente diestrasse no lugar, observando o cruzamento entre as correntes. Tento deixar um espaço passando por cima do outro. Seguro com o dedo. Dou um pequeno ponto do outro lado da corrente, vindo em direção à linha inicial. Puxo, vou dar um pequeno ponto na outra lateral do estrasse e voltar para o lado da linha inicial. Puxo, coloco a agulha de um lado, saio do outro, mais à frente na corrente. Puxo e a argolinha vai prender a corrente no local. Um ponto de um lado, saio do outro lado e mais à frente. Puxo. Vou fazer esse processo até completar toda a linha. E repito nas demais. Depois de preencher todo o desenho com a corrente diestrasse, vai ficar assim. A minha renda tem esses detalhes vazados e decidi colar uma pedraria diestrasse em cada espaço. Para que a cola não passe para o outro lado da calça, coloquei um saco plástico no meio. Para me auxiliar nesse processo, vou utilizar a cola E6000 e um palito pega-extrasse. Vou colocar um pouco de cola no lugar que desejo. Com o palito, pego a pedraria e trago para o local. Com a parte de trás do palito, vou dar umas apertadinhas para fixar bem no local. E assim, vou repetindo todo esse processo. Cola, extraz, e com o outro lado do palito, uma apertadinha. E assim, eu vou preenchendo todos os espaços. Vai ficar assim e eu vou repetir esse processo por todos esses espaços da renda. Colei todos os extraz no lugar, agora eu vou esperar secar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho